A campanha de prevenção, diabetes e proteção arterial, mas isso é uma história. Por que eu criei isso na periferia? Eu fiz um levantamento de cada 100 pessoas, pessoas de 50, 60 anos de idade, ainda não tinha feito aquele testinho, que é o teste de diabetes. Então eu criei isso gratuitamente na periferia. Fiz só mais de 8 anos e tem tido um grande sucesso que hoje nós estamos já beneficiando mais de 100 mil pessoas. Inclusive aqui no aniversário do Jornal do Brasil, a convite do senhor Milton Jorge, nós estivemos aqui realizando essa campanha de prevenção de diabetes, de cada 100 pessoas nós conseguimos aferir 5 pessoas que tinha diabetes e não sabiam. E isso pode ocorrer hoje em algum dia com a geria médica. A pessoa pode ir até o pronto-socorro com esses sintomas, obviamente, pode ser medicado com glicose e a pessoa é complicada ou mais adequada. Então por isso eu criei isso gratuitamente na periferia. Se o senhor me autor permitir, eu também gostaria de estar aqui pedindo a todo o voto de confiança. Eu sou candidato a vereador pelo partido TPS. O meu número é o fim de igreja aqui no planeta. Obrigado a todos, gente. O Dr. Amir Ferreira é um médico criminalista e ele atende, atende a população carente, assumir as carentes para ir no Caquera, no ponto de saúde do Caquera, agora é nós. Ele vem aqui também para atender quem quiser ser orientado sobre diabetes. Está presente o meu querido presidente da Associação de Jornal de Bairro de Tampal, o jornalista Antônio Carlos Semino, que me ajudou a fundar o Jornal da Cássia. Muito obrigado, Semino. Está aqui presente que você vai subir já, que dá uma maravilha pra gente aqui, pra falar sobre o trabalho do jornal, que é isso aqui, prestar serviço pra comunidade. Obrigado, Semino. Já não se faz subir aqui pra lá no exemplo. Muito bem. Enquanto aguardamos a presença do Jornal da Cássia, aguardamos a cantora perna, vamos lá. Lui Castilha, senhoras e senhores. Senhoras e senhores, eu quero agradecer a presença da Dona Elza e da Dona Dirce da APAMPESP. É um jornal um dos professores aposentados, tá? Já estamos distribuindo aí por vocês, tendo o cimento valentário. Então aqui vendo como funciona o nosso canal é deixado, viu? Porque tem um convidado de SUS. É, já. Lá no Movimento Péter Nacional, domínio do Tivão Saral, ministro do Movimento Péter Nacional, lá no Teatro São Pedro. É, e nós convidamos ela assim pra virar o problema. Tem mais candidatos que estão aqui aparecendo na coligação do Jornal da Lóquia. A Malu Parise, que tá aí, e o Inas Alencar. Nossos agradecimentos por estarem aqui, tá? E eu acho que eu vi o doutor, o senhor Arnest, com a oreja sentadinha, né? Ah lá, o senhor Arnest, que está sentadinha ali. Jornal da Tia Aziz, senhor Arnest. Jornal da Tia Aziz, senhor Arnest. E tem também ali, pra agradecer a Mary Kay, não é isso? Ele é a Mary Kay. Mary Kay, a Mary Kay Internacional de Maquiagem, está aqui hoje também pra ver o nosso evento. Então, a gente agradece mais uma vez as pessoas que estão vindo e conhecendo o nosso sorvete. Tá cansada, Tana? Tá um pouquinho, ainda vai embora hoje, né? Milton, oi? Linda, festa. Estou caricaturando. Estou, neste momento, visualizando a figura alegre e querida do presidente do conselho do Clube Sulatérico, o convite Fismar. Muito obrigado pela presença do Clube Sulatérico, que abre as portas do Clube Sulatérico para o Clube Sulatérico realizar as suas festas. Muito obrigado ao Clube Sulatérico, que a presença do presidente do conselho, nosso querido Luiz Márcio. Obrigado, Ismar, pelo apoio que o Clube Sulatérico tem dado ao Clube Sulatérico para a realização dessas festas em quadro da comunidade do nosso país. Vamos aqui convidar já, estamos, neste momento, registrando a chegada do excelentíssimo senhor, ex-governador de São Paulo, com o doutor Geraldo Alckmin, uma das mais expressivas figuras do movimento político nacional. Está entrando, neste momento, a presença do Dr. Geraldo Alckmin. Olha o diretor, diverte o cabo aí. Queiro, por gentileza, abrir o caminho, para que o Dr. Geraldo Alckmin possa chegar até com pouco. Uma virgem falar para vocês, vai ter um cheirinho para vocês todos, vai ter um cheirinho para vocês todos, para que a Tramilha, que não sabe, o Dr. Geraldo Alckmin é uma figura carinhosa, que é integrante da marca de políticos de São Paulo, e que integra a célula da Reserva Moral do Brasil. O Dr. Geraldo Alckmin é um dos integrantes desta Reserva Moral de políticos, honestos, honestos, loucos, que fazem a caminhada do Brasil, que uniram, cantarem a sorte. Nosso lindo, Dr. Geraldo Alckmin está vindo para o ponto, para fazer a salvação a vocês. O Dr. Geraldo Alckmin está vindo para o ponto, para fazer a salvação a vocês. A nossa possibilidade, que nós estamos deixando de deixar, que hoje está mais noção, para presença da Senhora Olal, que é o Dr. Geraldo Alckmin, e o Dr. Geraldo Alckmin, que é o Dr. Geraldo Alckmin, que é o Dr. Geraldo Alckmin, que é o Dr. Geraldo Alckmin, O T.J. de Palma chega neste momento apropriado do vereador Antônio Espadinho para subir na palma. E nos é a honra do seu Fábio, dos seus amigos, dos seus amigos, aqui em presença. Como vocês, estamos recebendo este treinamento, a grama presença, a honra do seu presença, o grupo das seguras, o grupo das expressivas da cidade, de lá, pelo seu lado. O T.J. de Palma chega no tecranco de Anápolis e Políticos, desembarcamos a ONU para o Brasil e nos dá honra do seu presença de Direito. Para o Jago, o Rádio do Mundo, é a nossa, é o nosso deputado, o grupo das conquistas, protegendo o nosso deputado, o apalto a vocês, para ele, que é o nosso deputado. Obrigado, Jornal da Manhã! Senhoras e senhores, muito obrigado pela sua presença. A palavra de vocês, Jornal da Manhã! Bastante aplauso! Bastante aplauso! A palavra de vocês, Jornal da Manhã! Na tarde de chá! O que é a nossa oportunidade? Aí! A palavra de alegria de estar aqui com vocês, neste momento tão gostoso, nesta tarde de chá. Saudar aqui o Milton Jonas Jutani, o Jornal do Brás. Ele me convidou faz dois meses. Aí eu fiquei com o calendário lá, contando para chegar o dia 30 de julho, para poder ter a sua oportunidade. Aí a gente me dava bem, né? É isso, né? Fiquei dois dias de molho lá, já recuperei. A alegria sobre saúde é uma boa notícia para todos nós. Duas boas notícias, entendeu? A primeira boa notícia é que nós vamos, no Brasil em 1940, expectativa de vida média, era 43 anos de idade. Morria muita criança naquela época, muito antibiótico. Hoje, 73. Quem passa dos 30, como nós, mais de 80. Porque morre muito jovem no final de semana. Quem vive mais? Hora ou mulher? Mulher! Cinco anos a mais. Agora, a boa notícia, a primeira boa notícia, meu, é o seguinte. Continuar essa curva, em 2050, nós vamos passar de 100 anos de idade. E a segunda boa notícia, as mulheres não morrerão mais. Liga notícia! Mas eu quero trazer um abraço muito carinhoso aqui para vocês. Dizendo a alegria de eu estar aqui nesse encontro gostoso. Nós precisamos recuperar na vida valores, como o carinho, a amizade, o amor. Mas o ser humano não é máquina. O ser humano precisa de afeto. Uma criança, quando chora, o que ela quer? Ela quer colo, né? Põe no colo, ela entra em contato com a pele, ela se sente acolhida, ela adormece. Nós, adultos, também precisamos, no bom sentido, de afeto, de carinho, de amor, de amizade, recuperar esses bons valores que fazem a beleza da vida. Mas eu disse ao Jorge, ao Milton Jorge também, ao Gilson Madeira, ao Fernando, ao Felipe, a todos os amigos aqui, depois eu me direto até que eles se apresentassem, que eu dar uma palavrita de dois minutos sobre a qualidade do vida. Então, seis dicas para boa qualidade de vida. Uma, luminosidade. A gente vive em ambiente fechado. Falta luz no cérebro. Existe um cérebro emocional dentro do nosso cérebro. E esse cérebro emocional precisa de luminosidade. Então, os primeiros raios de sol da manhã, quanto mais cedo a gente abrir a janela, escancará curtindo a janela e a luz, é importante a luz solar na retina e no cérebro emocional. Bem pela manhã, falta de luminosidade, casa fechada, 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 luz artificial, aumenta a depressão. O cérebro precisa de luminosidade. Os primeiros raios de sol da manhã. Segundo, nutrição. Eu acabei indo parar lá no hospital por nutrição errada. É preciso nutrição correta, alimentação de duas em duas horas, de três em três horas, pequenos, mas nutrição adequada. Nós não precisamos de tanta proteína. Adulto, só jovem. Adulto é só para repor. Então, quanto mais colorido for o prato. Verde, vermelho, cenoura, peterraba, alface. Quanto mais vegetariano for, melhor. Não precisa tanta carne. A gente exagera, né? Temos carne. Quatro. Massagem ou acupuntura. O maior órgão do corpo humano é a pele. A pele é maior órgão do corpo. Então, a massagem ou acupuntura. Inclusive, eu pretendo também levar acupuntura para o SUS. Já insiste um pouquinho. Já insiste um pouquinho. Já insiste um pouquinho. Mas nós vamos ampliar muito. Nós vamos ampliar muito a acupuntura, o SUS, para poder atender quem precisa. Tem coisas que tem um ótimo resultado. Ginástica. Alongamento. Por que que a gente acaba tendo herda de disco? Porque está muito contraído as costas. Está carregando o mundo nas costas. Está tudo contraído. Então, alongamento. Cinco minutinhos em casa. Alonga. Tem mais flexibilidade. Ajuda a circulação. Andar. É nomeado. É importante também. Ginástica. Amor. O amor dos filhos. Do marido. Da esposa. Do pai. Do neto. Do amigo. O amor é uma necessidade biológica. A gente precisa ter alguém que a gente põe a cabeça no ombro e pode abrir o coração. E, finalmente, fé. Quem tem fé e tem as razões da existência humana, consegue superar melhor as adversidades. Às vezes a gente acha assim, se eu fosse fulano, eu seria mais feliz. Se eu fosse fulano, eu não teria os meus problemas. Mas eu teria os problemas... Há um grande psiquiatra francês, François Schreiber, escreveu um livro que é um best-seller, chamado Curar. E ele começa o livro assim, então. Melanie Noron, a mulher mais bela do seu tempo. Morreu de overdose de cocaína. Ernest Hemingway, o homem das aventuras. Suicídio. Napoleão Bonaparte, cruzou a Europa com a sua espada. Foi o homem mais poderoso do seu tempo. Disse aqui na ilha de Santa Helena, o Atlântico exilado. Napoleão Bonaparte, não conheci em toda a minha vida um só dia de felicidade. não é a beleza, não é o dinheiro, não é o poder, que faz as pessoas mais ou menos felizes. Felicidade interior. Amor e fé. Um beijo para cada um de vocês. Amor e fé. Um beijo para cada um de vocês. delas do bar. Agora está o Gil. Onde está o Gil? Aqui é Gil uma foto com o governador e a preguiça, que ela ganha essa foto. Gente, eu vou ajudar um pouquinho. Boa tarde para vocês, mais aplausos aqui para o nosso querido senhor Giraldo e a nossa querida Amígdia. Estavam no trânsito, mas obrigada, meu Deus, por estarmos aqui com vocês. E eu fiquei ouvindo o que ele estava falando. A palavra de Deus, a palavra do povo. E ele é a palavra do povo, que está falando para vocês. Que bom o senhor lhe conhecer pessoalmente, que acompanha a sua galera. 48 anos de Brasil. E a chapa de Uruguai, né? A chapa de Uruguai, né? É Brasil, mas eu vim a pedir para ver minha mãe, para todas as senhoras que estão aqui. E todos os amigos, esse gatão que é, socorro. Aplausos para esse gatão aqui que eu virei ator. Tudo bem, pai. O sol sufra. Só quente uma partida, o resto eu deixo para você. Menos como a noite, você entrou no ar. A hora do canadou comigo, rapidinho, a capirinha. Índia da pele morena, só a boca pequena. Eu quero beijar, beijar. Para a dona André. A hora do canadou comigo, rapidinho. A hora do canadou comigo, rapidinho. Eu quero lhe dar tudo, porque tem no meu país que bom, não é o contrabando, eu sou a pente da Paraguai, eu não sou nada contrabandeirado, é vindo a 38 do ano do país, e vocês queriam, Brasil? Valeu, gente! Maravilha, eu amo os países, Paraguai, eu amo muito vocês, que tem muita colônia brasileira no Paraguai, eu quero transmitir isso ao senhor Geraldo, no Paraguai, há muitos brasileiros, muitos brasileiros que vivem, e no Miami, Paraguai, Argentina, há muita colônia brasileira, e se acompanha muito através da antena parabólica e TV Atal. A antena parabólica, graças a isso, eu acompanho o trabalho dele, do nosso presidente, do meu presidente do meu país, tudo o que acontece, a gente tem que dançar uma pouca música, mas a coisa mais linda, Milton, de eu estar aqui com você, eu estou correndo, não é fácil, muito obrigada, você é uma pessoa muito empenhada, já nos conhecemos há muitos anos, 20 anos no Rio, sempre atrás de mim. Senhor Geraldo, há 20 anos, no Rio de Janeiro morando, é o dia que eu vim de conta era ele, e ele estava batalhando, sempre lá para o jornal, e ele, todos, a comitiva, todas as pessoas, dele, nesse município aqui, onde todo mundo trabalha, aqui no coração do Brasil, por isso me mudei para o Rio de Janeiro, para estar aqui com vocês, eu moro em São Paulo, e no Brasil, daqui a pouco eu vou cantar para vocês, está bom? Manda um palco, já comendo tudo, eu só morava ali no trânsito, graças. Já, já, a perda é andar para vocês, agora, o Júlio Alckmin, tirar o homenageado, em seguida, a gente não tem a perda para o chão do céu, em homenagem ao Júlio Alckmin. Bem, a princípio, segundo o comentário, é o movimento Projeto Anamos São Paulo, trazendo a homenagem ao Júlio Alckmin. Em 98, o Júlio Alckmin nos recebeu, no seu gabinete, no governo do estado de São Paulo, e nós iniciamos uma nova caminhada aqui no Brás, do Brás da Peitaquera, mostrando o ato civil, mostrando a menção de pessoas roncosas, que podem estar dignificando o dia a dia de crianças que nada tinham, de referências ruins, de referências contrárias. O doutor Gerardo abriu esse trabalho, o doutor Gerardo incentivou esse trabalho, nós tivemos o início desse trabalho, o Alckmin Mirim, e de crianças que nada tinham com referência positiva. E esse trabalho iniciou, e hoje é o grande trabalho que é visto aí por grandes homens de todo o Brasil. Então, essa é uma pequena homenagem ao doutor Gerardo Alckmin, nossa, do Valeu Brás, do Brás da Peitaquera, e um grande abraço para o nosso cardeal, o Alckmin, ao senhor, a sua caminhada. Doutor Gerardo Alckmin, muito obrigada por estar com nossas mães, com as mulheres do Parque do Prado. Essa é a nossa vida, doutor Gerardo Alckmin, nosso pai querido. Tem todo mundo aqui, todas as mulheres, pode. Cadê a Lutinha? E aí, é isso aí, eu quero dar um dia aqui pra dar uma força toda aqui em Marei, que é para o ar, para a educação. Vem cá, Lutinha. Vamos dar uma força aqui, a nossa comunidade, eu quero ver as mulheres da família do Alckmin. E hoje, querido, do Brasil, que vai ser o nosso perfeito, eu não vai. Esse é o meu pai. Então, eu preciso da força e da grava de vocês, da dona deira do projeto Amor de São Paulo, que vocês me conhecem. Gerardo Alckmin, nosso perfeito. Perfeito. Muito bem. Eu queria adivinhar até a nossa especialidade do Brasil, do time do Intermangão, da comunidade corporativa, se ligar com os transporte do Brás. Vamos dar a sua palavra. Muito obrigado aqui, para o apoio dos tribunais do Parque do Brás. Boa tarde, gente! A mulher do Brás está aqui com o marido do Brás. Doutor Geraldo é uma honra muito grande receber o senhor Aqui na nossa comunidade Comunidade extra Que tem uma demanda de mulheres especiais Maravilhosas São grandes economistas Mas que precisam pedir algo no chão Inclusive já pedimos isso Para o nosso vereador Adilson Madeu É o seguinte O Brás cresceu O Paris cresceu E nós não temos na nossa cidade aqui Cada cidade, bairro, cidade Uma subprefeitura E é isso que nós queremos Essa vai ser a forma E tenho certeza absoluta Que o senhor, eu não posso falar Eu sou suspeita de falar Eu sou apaixonada pelo senhor Apaixonada pelo Geraldo Governador, pessoa E as pessoas de bem Nem uma opçãozinha Que é Geraldo Alckmin Tomando conta de tudo isso Está tendo grande reforço Apoio Os candidatos que vocês estão apresentando São maravilhosos O nosso candidato a vice-prefeito Você tem a honrar Todas as formas que é o cantor Machado Todo o seu compromisso Mas fica aqui o nosso pedido E o pedido em nome De todos que fazem O bairro do Brasil do Paris E o agradecimento a mil A você, meu vereador E a última desceridade que eu tenho Obrigada O que tem 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 o que A força, a força, a força, a força, a força. Tudo que ficou para trás deverá acontecer. Eu, como filho do braço, nascido aqui.